Foi na avenida Júlio Assis Cavalheiro, no bairro Industrial, perto das 9 horas da noite da segunda-feira. Segundo populares, esse carro seguia sentido centro da cidade quando bateu nesse outro que estava estacionado. Após o choque, o carro tombou na avenida e duas pessoas ficaram feridas. Os bombeiros prestaram apoio aos agentes do SAMU. A princípio, uma vítima que teve mais ferimentos, porém ainda não nos repassaram qual foi a gravidade desses ferimentos. A vítima que estava no veículo capotado. Durante o atendimento, a avenida ficou interditada no sentido centro da cidade.